E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, obra Setsu. E hoje pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês sobre alteração de projeto. Por que a gente teve que alterar o projeto de paginação? Lembra que nos primeiros vídeos a gente mostrou o projeto da casa já veio com o piso todo paginado, né? Aqui tá o projeto, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o projeto. Esse aqui é o projeto desse piso aqui da sala, da cozinha e quartos, tá? Ele já veio paginado pra gente fazer, a gente poderia seguir o projeto. Só que, quando eu olhei o projeto e olhei o ambiente, eu vi que dava pra melhorar a paginação. Eu apresentei pro cliente como que a gente poderia fazer pra melhorar a paginação desse ambiente aqui. Realmente o cliente entendeu que do jeito que eu propus pra ele, ficaria melhor. Eu vou explicar pra vocês como tava no projeto e como a gente deixou pro cliente. Por que da diferença? Eu vou explicar pra vocês, tá bom? Vou inverter a câmera aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Bom, pessoal. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, essa aqui é a sala, tá? Essa aqui é a sala. Esse piso é um porcelanato da Porto Belo 90x90, tá bom? A gente tá fazendo assentamento com os reveladores do piso. Tá ficando show de bola. Com respeito à paginação, pessoal, o problema é o seguinte. Conforme esse piso veio, o projeto pra gente fazer, aqui tá a sala. Segundo o projeto de paginação, deveria começar com uma peça inteira aqui, certo? E nessa parede principal aqui, daria recortes de cerca de 40 centímetros desse lado. E desse lado aqui, daria um recorte de 10 centímetros, tá? Então, esse aqui seria a paginação da sala. Teria recorte desse lado. E teria recorte pequeno desse lado aqui, começando com a peça inteira da porta. Correto? Só que a gente sugeriu pro cliente fazer diferente. Porque quando você entra aqui, ó, aqui é a porta de entrada da casa. Quando você entra aqui, você vai se deparar com aquela parede lá, ó. Aquela parede lá é a parede base, é a parede principal do esquadro. Essa parede pela parede da porta faz um ângulo de 90 graus. Ao invés da gente ter um recorte de 40 centímetros aqui e um recorte de 10 lá, o que eu propus pro cliente? Colocar essa fiada de piso inteiro aqui. Deixar o recorte só, dois recortes no canto dessa porta, no canto da porta desse lado. E como eu vou começar inteiro dessa parede, o recorte de 10 aqui aumentou pra quase 50 centímetros, pessoal. Olha o tamanho do recorte que deu aqui. Viram o recorte do projeto? O recorte do projeto era isso, ó. Olha o recorte do projeto, ó. Ó. Dava 10 centímetros de recorte. Do jeito que a gente propôs pro cliente, o recorte aumentou drasticamente de tamanho. Ficou bem maior. Então, pessoal, o que que acontece? Muitas vezes a gente chega na obra e avalia o projeto que veio e percebe que pode melhorar. Olha como é que ficou agora. Peça inteira, peça inteira, peça inteira e um recorte grande. Ficou muito diferente. Muito diferente mesmo. Sendo que quem chegar na casa do nosso cliente vai olhar lá da porta e vai ver essa parede aqui com uma peça inteira de fora a fora. Olha a diferença de como a gente deixou pra como o projeto estava. Ao invés de dar vários recortes nessa parede aqui, a gente simplesmente deixou só dois recortes aqui e toda a extensão daquela parede ficou com peças inteiras. Viram aí, pessoal, a diferença? Viram aí? De acordo com a paginação, pessoal, ia ficar muitos recortes. Dos dois lados da sala ia ficar muitos recortes. Do jeito que a gente fez, a gente colocou o máximo de peças inteiras possíveis e colocou um único recorte de um lado de tamanho quatro vezes maior do que o recorte que dava na paginação. Por que que isso acontece? Porque a gente já trabalha com isso há muitos anos, então a gente já tem uma certa experiência. Quando eu cheguei e bati o olho, eu já sabia que podia melhorar esse projeto. Então, se você é azulejista, o seu cliente de repente está construído pela primeira vez, não tem tanta noção assim, passa várias opções pra ele, deixa ele escolher, é sempre ele que escolhe. Mas se você detectar que dá pra melhorar qualquer aspecto do acertamento, passa sugestões pra ele, explique pra ele o porquê que você faria daquele jeito. Se ele te autorizar, manda bala. Beleza, pessoal? Lembrando que esse piso aqui, 90 por 90, está sendo assentado com todas as técnicas do curso o azulejista.com.br. Então, se você quer aprender a assentar piso pra fazer seu próprio trabalho na sua casa, entra no link da descrição aqui embaixo, se inscreve no nosso curso. Muitos alunos compraram o curso, fizeram seus próprios serviços na sua casa e tem vídeos no canal dos próprios alunos, das obras que os próprios alunos fizeram. Se você também é pedreiro, já trabalha no ramo da construção, quer se aprimorar no acabamento, vem com a gente e se inscreve também. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, comentários, novos comentários que estão na minha matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!